E hoje foi enterrada a segunda vítima do atentado ao Colégio Estadual Helena Colodi em Cambé. Luan Augusto chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A família autorizou a doação das córneas do adolescente, que sonhava em ser perito policial. Muita comoção e tristeza na despedida ao jovem Luan Augusto. Luan foi a segunda vítima do ataque ao Colégio Estadual Helena Colodi aqui de Cambé. Não caiu a ficha até agora. A família toda está amparada pelos amigos. O velório começou por volta das sete da noite no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Cambé. Mesmo local onde foi velado o corpo de Caroline Alves, namorada de Luan, que também morreu no atentado. Amigos e familiares compareceram para registrar o último adeus ao estudante. O Sr. José conhece a família toda do Luan, viu o garoto crescer e lamentou a tragédia. Muito querido, uma família sensacional, que é um rumo certo, tanto ele quanto a namorada, na igreja, prestando serviço à comunidade. Então ele deixou o legado dele, apesar da idade tão pouca. Sem dúvidas. Música Música Tchau.